A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Salva-me. Salvei-me. Salvei-me a mim própria. Uma luna. E salva a si próprio, herói. O verdadeiro herói. Aqueles fantásticos, excepcionantes, estupanos e lindos. O verdadeiro herói. Salva os outros. Não o salva a si próprio. Os heróis. Aqueles fantásticos, excepcionantes, estupendos e lindos. Quando o Salva tem os domínios. Tem muito. É o público quem lhes faz heróis. Coragem! Que bravura! Um herói não acham! E que modéstia! Também acho! Tem muito. Obrigado. ... Clínsito. Estimulidade? E é muito importante. ... Tabula-lá-lá, para o vereiro, para a luz... Tchau! Exausta! Sinto-me assim. Exausta como um vazio parado. Um vento que não sai. Um vento que não sai. Sem pátria, procura as esquinas da vida e torna atrás... Em trás, esquecimento. Vou atrás, em cada esquina, em cada ano. Até que paro e me sentir exausto e inútil. E neste ciclo vicioso que eu peço que me procurem e, em favor, me deem uma órbita. A CIDADE NO BRASIL 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 o que vai ser cada um. Um lado vai ser cada um.